Música Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho Deixa baixinho Eu conheço um casal, eu conheço uma pessoa É uma mulher O marido dela todos os final de semana Sai pra farrigar Eu sei que ele sai pra raparigar Ela pensa que ele só sai pra beber Mas ele sai pra raparigar E ela pega a cabeça dela que um dia ele vai mudar E ela pega a cabeça dela A primeira parte é a de mim Que é ser igual Em vez de trabalhar Você não consegue igual Mas eu preciso ser que o tempo Que é a parte boa A vontade é a ser Chifre, pôr, e água dura É só beber de cura É só beber de cura Chifre, pôr Arraixa, acerta Chifre, pôr, e água dura Chifre, pôr, e água dura Só beber de cura Só beber de cura Já liguei várias vezes Mas não me amei Tô quase doente de pão E a partir da dor Batendo sem compaixão E o som desse desejo Pisa no teu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci que devia esquecer Iê, 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 iê Eu gosto de encaixar no meu coração De você A pele saudade que meu coração vai doer Volta a beber Se não, volta a beber Iê, 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 iê Eu gosto de encaixar no meu coração De você A pele saudade que meu coração vai doer Volta a beber Iê, 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 iê